Oi, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar essa tela que eu já fiz o unboxing da Teeny Me Arts. Essa é a bonequinha que eu não sei falar, é goji, goju, não sei se é francês, como é que é o nome dela. E no unboxing eu não tinha medido a dimensão real dela, então ela tem 30 centímetros e meio de largura por 40 de comprimento. Então ela é 30 por 40, uma tela full. A outra preparação que eu tinha feito e filmado foi uma tela parcial. Então essa aqui é uma tela completa, os diamantes dela são redondos, 24 cores. E esse fornecedor ele manda já na ordem numérica os pacotinhos. Então o que eu vou fazer? Aqui do 1 até o 8, ela vem numerada, depois no 9 ela começa com as letras. Então eu vou colocar a partir do 8 as letras no pacotinho, porque eu vou trabalhar com a caixinha. Então eu vou distribuir aqui na caixinha e eu não vou precisar fazer aqueles potinhos. Então eu vou trabalhar direto nos saquinhos, porque é uma tela pequena e aí não tem necessidade da gente ter tanto detalhamento nela assim. E ela já veio no saquinho, né? Então isso facilita muito. Eu gosto de trabalhar em saquinho. Além de arrumar aqui, eu também vou ver se cabe aqui na lateral uma pedrinha de cada, que eu mostrei no outro vídeo, a utilidade. E vou ver também se tem cola na lateral que demande colocar a washi tape pra proteger. Então eu volto já. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto